Olá pessoal, olá professores, olá a todos, boa noite, boa tarde a todos que estão nos acompanhando nessa mesa, nessa segunda mesa do seminário Floresta Fernandes, 100 anos, é um prazer enorme eu poder mediar essa mesa e contar com o apoio dos nossos professores conferencistas que vão nos ajudar um pouco a entender a questão da ciência e da política no pensamento e na militância do professor Floresta Fernandes. A gente teve um pequeno probleminha e o professor Silvio ainda não está em contato com a gente, então eu sugiro a gente começar a mesa com os nossos dois professores, a professora Eliane Veras, da Universidade Federal de Pernambuco, e com o professor Lincoln Seco, do Departamento de História da Universidade de São Paulo, e logo que o professor Silvio chegar, a gente dá continuidade com ele. O nosso seminário, ele tem uma, a gente propôs 15 minutos de fala para cada um, e depois no final, ao final a gente faz uma sessão de perguntas, se a gente tiver um pimpim, e quem quiser conversar, compartilhar, enfim, fazer as perguntas, pode fazer no chat do YouTube, que os nossos colegas, eles vão colher e a gente vai selecionar, enfim, as principais perguntas, as principais questões que aparecerem, tá bom? Então, eu mais uma vez agradeço a todo mundo, agradeço a paciente, e então eu peço para a professora Eliane, pode ser professora, se ela começar? A gente começa por ordem alfabética, e assim a gente dá continuidade. Fique à vontade. Obrigado. Muito obrigada, Ivo. Boa noite ou boa tarde. Agradeço, quero começar agradecendo imensamente o convite que foi feito pelo professor Bernardo Vicúlpero para participar dessa mesa, e ao mesmo tempo eu também quero agradecer a todos aqueles que se dedicaram para a realização desse evento na modalidade virtual, né? Parabenizo também a editora Contra Corrente pela iniciativa de publicar a obra de Florestan Fernandes, e cumprimento os meus colegas de mesa, o professor Linho Conceco e o professor Silvio Almeida, que eu espero que chegue logo para nos acompanhar, né? E também quero cumprimentar todas as pessoas que estão nos acompanhando pelo país afora. Antes de iniciar a leitura do texto, eu gostaria de divulgar aqui o lançamento do dossiê Florestan Fernandes, organizado pelo blog Marxismo 21, contendo um amplo acervo com livros, artigos, entrevistas, teses, vídeos e registros de discursos do Florestan Fernandes no Congresso Nacional. Trata-se de uma importante fonte de pesquisa para quem desejar conhecer melhor o pensamento e a trajetória do Florestan Fernandes. Eu intitulei a minha intervenção aqui, Ciência e Política em Florestan Fernandes, Trajetória Entrecruzada. E começo com uma epígrafe do Florestan, que diz o seguinte, a maior controvérsia dos países capitalistas que conduzem os grandes processos históricos se vincula à extirpação do socialismo. É significativo que o último livro organizado por Florestan Fernandes, A Contestação Necessária, prepasseado a 20 de julho de 1995, três semanas antes de seu falecimento a 10 de agosto, tenha como foco o inconformismo, o radicalismo e o socialismo personificado nos perfis de homem símbolo dos ideais políticos mais caros ao autor. Nessa reflexão tardia, Florestan argumenta que, face à onda conservadora sem paralelos na história da humanidade, no Brasil ocorreu um deslocamento de rumos do socialismo e da socialdemocracia. Esta tendeu a se amalgamar ao controle conservador interno e externo da economia, da cultura e do Estado, servindo como instrumento de continuidade do poder das elites e das classes dominantes, enquanto o socialismo encontrou, segundo o autor, canais de autodefesa relativa. Essa configuração, continua Florestan, tem interpelado os papéis dos intelectuais nos movimentos sociais, bem como questionado o destino de sua produção. Com um olhar otimista, afirma ainda que o quadro catastrófico não é tão sombrio. O atraso aninha potencialidades. Há um vazio político que protege a emergência e o reaparecimento das forças sociais que não puderam ser eliminadas. Assim, para Florestan, a contestação necessária é uma tentativa de reter e discutir manifestações dessa natureza. Ela restabelece o valor da herança cultural e política que parecia condenada ao esquecimento ou à supressão pela violência. A releitura deste prefácio, imersa nas turbulências do tempo presente, é desconcertante. Como ultrapassar a tentação de imaginar que o autor esteja falando do aqui e do agora? Como não ecoar em tons fantasmagóricos a sintética frase o ainda, o aqui e o agora formam o objeto das nossas indagações? Frase contida na nota explicativa de A Integração do Negro na Sociedade de Classes, assinada a 10 de abril de 1964. Aqui estamos nós, passados já meio século, em busca de entender e dar sentido ao ainda. O capitalismo ainda é o sistema dominante, mas o socialismo não está morto. Esta é a mensagem síntese do último livro organizado pelo nosso autor. Os retratos pintados por Florestan e a contestação necessária estão homens de ciência, como Roger Bastidi, Fernando Azevedo, Richard Morse, Antônio Cândido, Otaviani. Homens de política, como Lula, Prestes, Marighella, Saqueta, Gregório Bezerra. Intelectuais militantes como Marti, Mariette, Caio Prado, Cláudio Abramo e artistas engajados como Enfio. Formam eles um espectro que abriga liberais reformistas, socialistas moderados e comunistas radicais. Para cada um deles, Florestan encontra um sentido contestatório indispensável ao seu tempo, e poderíamos acrescentar ao presente, dado que o ainda não havia sido nem foi superado. Ciência e política, sociologia e socialismo permanecem no horizonte de compreensão e transformação do mundo até o seu último escrito. Pode parecer normal que, para falar de política em Florestan Fernandes, se faça referência, frequentemente, à sua atuação como deputado constituinte e, posteriormente, como deputado federal eleito pelo Partido dos Trabalhadores, dois mandatos que ocuparam os últimos anos de sua vida. Entretanto, a política sempre esteve presente no horizonte do nosso autor. Por que razão, então, ela estaria apagada no Florestan acadêmico? Ocorre que a relação entre ciência e política em Florestan Fernandes é complexa, imbricada e, ao mesmo tempo, estruturante de sua trajetória intelectual. Essa relação não é o resultado de uma atitude voluntarista. Ela é carregada de tensões emocionais, de condicionantes políticos e determinantes estruturais. Esse é o argumento que tentarei desenvolver aqui. Para dar conta das duas dimensões, ciência e política, na trajetória de Florestan Fernandes, recorri à categoria do intelectual. Em lugar de adotar, sem questionamento, a tese muito bem elaborada por Bárbara Freitag de uma ruptura epistemológica no pensamento de Florestan Fernandes, a tomei como ponto de partida da investigação que realizei em meados dos anos 90 do século passado como estudante de mestrado em sociologia na Universidade de Brasil. Freitag distinguiu duas fases na produção intelectual de Florestan Fernandes, uma acadêmico-reformista e outra político-revolucionária. O momento de corte que levou à mudança do referencial teórico e à imersão em uma nova problemática corresponderia ao seu afastamento compulsório da Universidade de São Paulo por força do ato institucional número 5, em 1969. Mesmo reconhecendo que a ruptura em questão não ocorreu de modo instantâneo, mas como um processo no qual era possível detectar a presença do revolucionário no Florestan reformista, Freitag defendeu o ponto de vista de que foram os processos políticos em ritmo de radicalização do país que provocaram a ruptura definitiva de Florestan com a perspectiva acadêmico-reformista. Na fase acadêmico-reformista, a produção do autor estaria voltada para a reflexão teórica da sociologia como disciplina, para a análise do índio brasileiro e para o estudo pormenorizado dessa realidade, da realidade brasileira. Destacam-se a influência de autores como Mannheim e Freier e a utilização da metodologia funcionalista de Jorkheim e Radcliffe-Brown e uma tendência reformista quanto à solução dos grandes dilemas nacionais. Também não se verifica, segundo a autora, o uso mais sistemático e consistente da teoria, da metodologia e do conceitual marxista. Enquanto a partida na fase político-revolucionária, a posição idealista-reformista foi substituída por uma concepção histórico-materialista dos processos societários. O tema central passou a ser o processo político-brasileiro, analisado a partir do conceitual marxista e com a preocupação fundamental de contribuir para o desencadeamento da revolução socialista proletária. Em outras palavras, enquanto na primeira fase preponderou o sociólogo comprometido com a ciência, na segunda preponderou o socialista comprometido com a revolução. A essa visão dicotômica da obra do autor, o próprio Florestan já havia apresentado sua perspectiva própria 10 anos antes. Em 1976, no prefácio à segunda edição de A Sociologia numa Era de Revolução Social, ele assim justifica a inclusão de três projetos de investigação no corpo da obra. Eu cito. Isso é de veras importante, pois eles ilustram de modo concreto a minha orientação sublinhada em outros ensaios desse livro, segundo a qual a teoria, pesquisa e aplicação devem caminhar juntas. Esse é o requisito metodológico para que as contribuições dos sociólogos possam se abrir tanto para o desenvolvimento e aprofundamento da consciência crítica da situação, quanto para, e eu sublinho, processos possíveis de mudança social, gradual ou revolucionária. Ainda que os ensaios com Timboa Florestan tenham sido elaborados numa época em que prevalecia a opinião de que a Revolução Democrática tendia a realizar-se como típica transformação dentro da ordem, os resultados da pesquisa permitem ou permitiriam, se existissem movimentos organizados e atuantes ou condições institucionais de intervenção racional no controle dos problemas sociais, os resultados da pesquisa permitem outras formas de utilização prática, ou seja, eu sublinho, mais radical ou revolucionária, dentro da ordem ou contra a ordem existente. Continua ainda Florestan. O sociólogo fica com frequência com o ônus de que não dá uma contribuição prática no sentido radical e político, mas, na verdade, e eu sublinho, ele não pode regular potencialidades sociodinâmicas do meio nem o comportamento histórico dos agentes humanos, individual ou coletivamente, diante das contribuições empíricas e teóricas das ciências sociais. Fim de citação. Se passarmos a perspectiva ou justificativa de Florestan pelo crivo da análise da sua trajetória, incorporando e refletindo sobre as suas ações dentro e fora da academia, considerando as exigências, os desafios e deficiências da institucionalização das ciências sociais e as limitações estruturais impostas à atividade política contestatória, poderemos alcançar uma interpretação nos termos do método poético de Roger Bastide. Eu cito Bastide. Para apreender a riqueza social em toda a sua farta complexidade, precisamos recorrer aos mais variados métodos, mesmo ao método poético, caso seja necessário. É aquilo que denominei princípio dos projetores convergentes, que iluminam o objeto estudado como, num teatro, a dançarina é aprisionada nos múltiplos faixos luminosos que jorram de todos os cantos da sala. Inspirada nessa ideia, proponho pensar a trajetória de Florestan em três grandes eixos que devem ser concebidos como círculos concêntricos que vão paulatinamente se estendendo e se aprofundando em diálogo e, muitas vezes, em conflito com os desafios da história vivida. O primeiro círculo seria o da sociologia ou das ciências sociais, como se fazia à época. Por ele, compreendida desde o início como ciência e como ação. Essa esfera, quando pensada em termos temporais, requer a inclusão da sua militância no Partido Socialista Revolucionário, que resultou na tradução e publicação de A Contribuição à Crítica à Economia Política, de Marx, em 1946, seguida de alentada introdução à obra. Estes anos, que englobam as décadas de 1940 e 1950, para além de anos de autoformação, conformam também o período de construção e afirmação de um grupo de acadêmicos que marcou definitivamente o desenvolvimento das ciências sociais no Brasil. Essa arquitetura será desenhada com a marca de três grandes experiências. A primeira, a pesquisa sobre as relações raciais em São Paulo, envolvendo uma equipe interdisciplinar e a interlocução e participação ativa de intelectuais negros com todos os desdobramentos que se seguiram até o final da sua vida. Voltarei a esse tema adiante. O segundo, a liderança na cadeira de Sociologia I e a criação do SESIT, voltado para o desenvolvimento de um programa de pesquisa capaz de realizar o que Florestan acreditava ser o sentido da ciência, produzir conhecimento fundamentado em vigorosa base empírica, teórica e metodológica, a fim de contribuir para a transformação e combate das iniquidades e injustiças sociais prementes. E, por fim, terceiro elemento, a participação ativa da universidade na campanha em defesa da escola pública, vista como condição fundamental para desencadear um verdadeiro processo de democratização da sociedade brasileira, promovendo uma revolução dentro da ordem. Temos aí uma clara demarcação por parte de Florestan dos espaços destinados à política e à ciência, que aos poucos será borrada, como ele próprio afirmou em vários momentos e fez questão de assinalar em seu último escrito em 1995. Eu cito. A marca francesa do Departamento de Ciências Sociais da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras aflorou no ecletismo. Não havia, portanto, um ensino polarizado politicamente. Os autores e pensadores de esquerda apareciam nos cursos e nas aulas em função do tema e de sua importância. E eu sublinho agora. Um estrito trabalho acadêmico, por vez, cindia a personalidade dos professores. Ensino e pesquisa dentro da universidade. Atividade política fora dos seus muros. A ebulição dos anos 50 e as agitações legais ou clandestinas da década seguinte, a partir dos anos 70, tinham um endereço certo. Sublinho. Passava-se do reformismo para preocupações revolucionárias, que uniam vários professores e alunos nas atividades e determinações correntes do meio social. Essas circunstâncias, sublinho novamente, acentuaram as predisposições socialistas já existentes. O segundo círculo denominei a desconstrução do acadêmico. Temporalmente, ele corresponde às décadas de 1960 e 1970. Mais precisamente, da aposentadoria compulsória, a candidatura a constituinte. A desconstrução não se confunde com destruição, terra rasada ou rejeição. Ela pode compreender a desestruturação, a fragmentação, a perda de sentido, sempre acompanhada de nova construção, novo horizonte de reflexão, superação. Nada disso ocorreu na trajetória de Florestan por uma ação deliberada, planejada ou desejada. Esgotada a possibilidade de atuar como professor, pesquisador, sociólogo e intelectual em seu próprio país, seguiu para o Canadá, vivenciando lá uma espécie de exílio de si mesmo. A imagem do poço que ele utilizou para falar das agruras da vida de menino pobre nas ruas de São Paulo nos anos 20 e 30 bem poderia ser projetada aqui de modo invertido, a Torre de Marfim, que aprisiona e isola o intelectual da realidade que ele deseja conhecer e transformar. Na passagem dos anos 60 para os anos 70, a academia perde a razão de ser. Temporariamente, não há como responder por meio da ciência a questões do tempo presente. Florestan realizou um mergulho em outras leituras que, a seu ver, alimentavam a reflexão sempre necessária, nunca abolida do seu horizonte, sobre os processos de mudança e de resistência a ela. Esse círculo, o mais dramático de todos, é também virtuoso. Dele emergem obras como Capitalismo Dependente e Classes Sociais na América Latina, em 1973, A Revolução Burguesa no Brasil, em 1975, Circuito Fechado, em 1976, A Natureza Sociológica da Sociologia, em 1980. Para citar apenas algumas das mais destacadas, entre dezenas de livros escritos e publicados nesse período. Não se deve esquecer o importante papel desempenhado como coordenador da coleção Grandes Cientistas Sociais, pela editora Ática, e da coleção Pensamento Socialista, pela editora Ucitec. Florestan está fora da universidade. Assume-se integralmente como um socialista, sem, contudo, deixar de ser o que sempre foi, um sociólogo socialista. Talvez agora a ordem da equação tenha se alterado e o intelectual Florestan pode ser também compreendido como um socialista sociólogo. Ele não descarta, não dispensa, nem despreza a sociologia. Passa a qualificá-la como um projeto, uma utopia, talvez, traduzida no título do seu texto autobiográfico em busca de uma sociologia crítica e militante, onde retoma a mesma reflexão contida no prefácio de A Sociologia Numa Era de Revolução Social, escrito no ano anterior. Vejam como ele estava irritado. O que adiantaria cobrar de sociólogo considerado individualmente maior coerência teórica com o socialismo? Os papéis intelectuais que o sociólogo pode desempenhar não dependem dele, mas da organização externa da sociedade. Se o movimento socialista não existe ou é muito débil, suas possibilidades de contribuição ao socialismo serão inevitavelmente muito pobres e muito fracas. No terceiro ciclo, aliás, o terceiro ciclo, vê nascer o militante partidário. No ano em que foi convidado pelo PT para candidatar ser deputado constituinte, em 1986, a Unesp realizou no campus de Marília a jornada de estudos Florestan Fernandes. Em pronunciamento no encerramento dessa jornada, Florestan fez um acerto de contas com a universidade. A desilusão, a angústia e o sentimento de não pertencimento deram lugar a uma projeção otimista, típica do espírito que animou a sua atuação na busque, agora em um novo tempo e em um outro contexto. E eu cito. Não temos outro remédio se não sermos otimistas. Não há outra saída. Nós não conquistamos colônias, não construímos império. O nosso reino é o futuro. Por isso, é tão importante entendermos que os jovens presentes estão empenhados não só em aprender, mas em conhecer o Brasil. Não só em conhecer o Brasil, mas em transformar o Brasil. O fato de vocês estarem aqui presentes, professores e estudantes, de vários lugares do Brasil, significa que a universidade está enlaçada ao processo de transformação revolucionária da sociedade. Quer dizer que, principalmente, a universidade rompeu com aqueles medos ancestrais e originários, que ela pretende, antes e no decorrer da realização de uma revolução democrática, ser socialista, ser libertária, ser igualitária, colocar o homem como o valor supremo da cultura, da investigação científica e da ambição de que a felicidade tenha lugar no mundo do homem na terra. Fim de citação. Este é o Florestan que falará na tribuna do Congresso Constituinte, do Congresso Nacional e da Câmara dos Deputados nos próximos oito anos. Como Constituinte e como Deputado, Florestan perfilhou os combates que marcaram a sua trajetória acadêmica. A defesa dos povos indígenas, dos negros, das crianças, da educação pública, da ciência, dos de baixo. Como Constituinte e como Deputado Federal, Florestan desempenhou uma atividade política comprometida com a superação dos dilemas que foram objeto da sua obra, notadamente o dilema racial e o dilema educacional. Em 1994, no final do segundo e último mandato parlamentar, Florestan protagonizou o ato político de maior significado em sua atuação no Congresso Nacional. Esse ato foi uma desobediência partidária, definido por ele como um objetor de consciência, que o levou a propor, em articulação com o movimento negro unificado, uma emenda constitucional propondo a inclusão no título oito da Ordem Social, o capítulo nove, dos negros. O capítulo é constituído por um único artigo, composto de oito parágrafos, que propõe medidas corretivas a serem adotadas pelo Estado, das quais destaco o trecho que segue, referente ao parágrafo quinto. Hoje, o dilema racial no Brasil perpetua-se de modo complexo. O negro é excluído porque não estaria preparado como trabalhador livre, e não se converte em trabalhador livre porque lhe são negadas as condições de aprendizagem e socialização. O poder público intervirá crescentemente nessa esfera para acabar com o paradoxo. Em carta encaminhada à liderança do PT, a 14 de dezembro de 1993, Florestan Fernandes explica suas razões para a apresentação da emenda constitucional, uma vez que o partido havia proibido qualquer intervenção de seus membros nesse sentido. O partido era contra a revisão constitucional. A primeira dessas razões diz respeito aos vínculos que o prendiam ao movimento negro desde 1941, quando escreveu três artigos sobre o negro na tradição oral. A segunda razão, Florestan, eu cito, é mais complexa. O PT e os outros partidos unem os de baixo ou os condenados da terra em um amplo movimento vertical de rebeldia coletiva. A Constituição de 1988 deu espaço ao companheiro Kaor para incluir a criminalização do racismo entre seus temas vitais. Ficou ausente algo semelhante como o capítulo 7 dos índios a respeito dos negros. Como socialista, como militante dos movimentos de protesto social, como sociólogo e professor, coloquei-me na vanguarda dos que combatiam o protesto negro. Enquanto não houver liberdade com a igualdade do elemento negro, a ideia de uma democracia racial representa um mito arraigado entre os brancos, ricos ou pobres. Por isso... Desculpe interrompê-la. A gente pode caminhar para o encerramento? Depois a gente pode retomar... Estou no último parágrafo. Por isso, devemos repelir esse tipo de racismo que indica objetivamente que formamos uma sociedade hipócrita e autoritária. Sinto vergonha dessa realidade e penso ser meu dever lutar contra ela com todo o meu vigor. Prefiro participar da fraternidade dos companheiros negros e combater por uma democracia plena na qual a liberdade com a igualdade seja válida como objetivo universal. Para finalizar essa intervenção, retorno à contestação necessária. Diz Florestan, falando claramente às gerações futuras. Espero que o título a contestação necessária seja entendido à luz das reflexões concatenadas nesse prefácio. Por pobre que pareça, ele evoca o remoto passado escravocrata e o tempo recente das ditaduras civil-militares. Em consequência, repõe o imperativo de salvar esperanças que sobrevivem e crescem no substrato de uma sociedade capitalista fomentadora de contradições que convertem a radicalidade em estilo de pensamento e ação, indispensável à construção de um futuro limpo da canga arcaica e ultraconservadora. Esse também parece ser o sentido desta celebração do centenário de Florestan Fernandes. Muito obrigada. Muito obrigado, professora. Foi uma fala incrível, maravilhosa. E eu peço desculpas que a gente teve um probleminha de contato com o professor Silvio, então atrasou um pouquinho o seminário. Então, eu agradeço aos técnicos da FEPLEST que nos ajudaram. Eu agradeço ao professor Silvio pela paciência. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu proponho continuar a próxima fala com o professor Lincoln e o professor Lincoln tem, né, a gente propôs 15 de 15 a 20 minutos, mas fique à vontade, eu aviso aqui pelo chat na hora que exceder esse tempo. E depois a gente encerra com o professor Silvio, tá bom? Então, professor Lincoln, a fala é do senhor. Obrigado. Professor, a fala, o microfone não está, a gente não está ouvindo. O microfone não está ouvindo. E aí com o professor A gente está com um pouquinho de problema aqui. Podemos, então, continuar com o professor Silvio? Pode ser, professor? E daí a gente termina com o professor Lincoln. A gente faz uma inversão agora. Enfim, estamos todos aprendendo a mexer nesse mundo virtual. Tudo bom, professor? Silvio, fique à vontade. Obrigado. Conseguem me ouvir? Está com um pouco de eco aqui. Bom, vamos lá. Bom, primeiro lugar, quero dizer que é uma... Vou falar assim para não ficar o eco. Dá para ouvir? Estão ouvindo? Se não, fica ouvindo o eco da minha voz aqui. Primeiro lugar, quero dizer que é uma alegria muito grande estar entre todos vocês aqui. Quero cumprimentar a professora Eliane Veras, o professor Lincoln Seco. Cumprimentá-lo também, Ivo. Quero também mandar minha saudação ao professor Bernardo Recupero, que fez toda... Enfim, que fez toda a relação possível para que eu pudesse estar aqui hoje. Então, eu quero agradecê-lo também. Bom, o tema proposto é falar um pouco sobre a relação entre ciência e política na obra do Florestan Fernandes, como isso aparece na obra do Florestan. Acho que a exposição da professora Eliane Veras foi bastante elucidativa em relação a todos os aspectos que cobrem esse tema tão caro do Florestan. De sorte que eu gostaria apenas de destacar alguns pontos que podem eventualmente servir para um debate posterior. O primeiro ponto que eu quero destacar é que eu quero falar um pouco sobre essa relação entre ciência e política na obra do Florestan. Primeiro dizer que a relação entre ciência e política na obra do Florestan não pode ser vista como uma relação conjuntural, como uma relação ocasional. A relação entre ciência e política na obra do Florestan é o que nós podemos chamar de uma relação dialética, no sentido de que é uma relação complexa. É uma relação em que o rigor e o compromisso de Florestan com a ciência integra também um esforço político do Florestan. Ao mesmo tempo em que a militância política do Florestan é inseparável do seu rigor científico, como muito bem foi dito aqui anteriormente. Florestan, portanto, ele caminha entre a tradição da ciência e quando eu falo de tradição não me refio ao conservadorismo, também presente nas formulações científicas, mas falo, portanto, de um diálogo permanente daquilo que foi produzido na história da ciência. A ciência também é a sua própria história. De tal sorte que Florestan entendia como algo absolutamente fundamental para a composição da ciência e, quando falo de composição da ciência, falo, portanto, das formulações teóricas, do método científico, como um diálogo permanente com a tradição da ciência. Ao mesmo tempo que esse rigor no campo da ciência ele também deveria levar a se pensar a ciência de maneira prospectiva, no sentido de que não bastava apenas a análise, a descrição dos fatos, a relação com a objetividade científica, mas, antes de tudo, a ciência como uma proposição de caminhos para o futuro baseado na realidade. Portanto, a ciência, para Florestan, ela tinha um papel, portanto, de abrir horizontes que pudessem fomentar novas práticas políticas, práticas transformadoras. Nesse sentido, o sociólogo nos separa dos socialistas e os socialistas não se separam dos sociólogos. E o rigor científico em Florestan, como já foi dito, é uma condição fundamental para a transformação política. Nós temos, portanto, a ideia de praxis como algo que orienta a nossa relação com a obra de Florestan. Parece que o celular também está ligado aqui, eu vou só desligar aqui para a gente poder só um instantinho. Professor, está perfeito agora, nesse momento está tranquilo. Vamos ver se agora melhora. Agora está bastante bom. Agora está bom? Ah, então, agora está melhor. Eu posso ouvir, não preciso ficar com o microfone na mão. Perfeito. Então, vamos lá. Então, eu acho que em Florestan a Ciência parece como praxis. e aí faz Florestan na sua atividade intelectual aquilo que Sátrade dizia em relação ao marxismo, ou seja, o marxismo heurístico, no sentido de que o método é ponto de partida, não ponto de chegada. Ponto de partida para que se descubram e se desvelhem todas as possibilidades encobertas na realidade social. Então, é o papel do cientista, do sociólogo estabelecer essa relação com a realidade social para que todas as complexidades, todas as camadas que envolvem a realidade social complexa, elas possam se estabelecer a fim, elas possam se revelar a fim de que novos caminhos, como eu disse, possam ser construídos. Então, vejo que essa visão de Florestan sobre a sociologia foi sendo construída pela sua própria história, a história de um homem que, como ele mesmo dizia, era provínio daqueles que vinham de baixo e que, ao mesmo tempo, esse homem forjado nessas condições que são próprias da realidade brasileira, consegue também se conectar com a academia. E a relação de Florestan com a academia é uma relação bastante peculiar, porque Florestan entendia que, de alguma maneira, a academia, o fazer científico, ele também estava conectado a um projeto de nação, um projeto de transformação da sociedade brasileira. Por isso, a academia deveria se voltar para pensar, a academia brasileira deveria se voltar para pensar o Brasil nas suas condições que são peculiares, ou seja, estabelecer um ponto de vista sociológico que levasse em consideração a realidade brasileira, ao mesmo tempo em que não se desprendesse das grandes construções científicas que não são exatamente providas do Brasil. Então, vejam que, para a Florestan, se a sociologia ou as ciências sociais, se elas não são brasileiras, elas são feitas no Brasil e para o Brasil, nas palavras do próprio Florestan. E é por esse motivo que, como eu disse antes, o rigor científico tornava-se absolutamente fundamental para se compreender o Brasil e para se transformar o Brasil. E é por isso que Florestan rompe com as tradições ensaísticas, com as tradições que levam à ideia de intérpretes do Brasil, que são muito próprias do pensamento que antecede Florestan. Mas vejam que esse rompimento, e volto mais uma vez a falar da ideia da relação de tradição e crítica, é um rompimento que não se dá por uma rejeição, mas se dá com um diálogo crítico permanente. Esse é um ponto fundamental para a gente de Florestan. Ao mesmo tempo que Florestan rompe com o freianismo, rompe com os pensadores que o antecedem, Florestan faz um diálogo permanente com esses pensadores, a fim de mostrar como esses pensadores também estavam falando para um Brasil dentro de condições que lhe eram muito específicas. Florestan dizia mais ou menos o seguinte, que se era necessário pensar o que o Brasil poderia ser, era necessário, portanto, entender de maneira rigorosa aquilo que o Brasil é, e por isso o rigor da ciência. Agora, vejam, pensar o Brasil dentro das suas peculiaridades significa também entender os conflitos que atravessam o Brasil e que fazem com que o Brasil, vejam, com que o Brasil tenha entraves no seu processo de desenvolvimento. E é fundamental pensar a natureza específica dos conflitos sociais no Brasil, a natureza específica também da desigualdade social no Brasil. Florestan vai trabalhar, portanto, com categorias clássicas das ciências sociais. E quando eu falo de categorias clássicas das ciências sociais, estou falando da ideia de modernização, transformação social, quais são os entraves para a concretização dos subjetivos. e, portanto, tais conceitos e tais categorias, sendo mais preciso, elas vão passar por um processo de relaboração e aclimatação para que sejam cabíveis dentro da realidade social brasileira. Então, eu tenho uma relaboração e aclimatação das teorias sobre grupos e classes sociais no Brasil. A ideia de anomia de Durkheim, a ideia de possibilidade histórica de Matos Weber, a ideia de praxis, portanto, elas vão ser relaboradas e transformadas para se pensar a realidade social brasileira. E dentro da relaboração e aclimatação das teorias sobre grupos e classes sociais no Brasil, o problema que Florestan e tantos outros chamam de o problema do negro brasileiro e as questões que envolvem os povos indígenas vão ter uma preocupação fundamental dentro da obra de Florestan Fernandes. Eu quero aqui destacar muito rapidamente por conta da importância que isso tem para pensar a relação entre ciência política e Florestan ou a importância da questão racial para Florestan Fernandes. Então, vejam que dentro da ideia de conciliar tradição e crítica, e esse é o ponto fundamental aqui da minha fala quando eu trato de Florestan no campo da ciência e da política, a conciliação, eu não diria nem mais, eu não chamaria de conciliação, mas eu chamaria de relação dialética entre uma tradição da ciência, entre o rigor científico e a crítica social, radical, que também passa por entender a militância política como par do trabalho científico, e o trabalho científico como par da militância política, nessa relação dialética que eu falei que existe na obra de Florestan, é importante entender como se dá essa relação de Florestan com a questão racial e com o movimento negro, principalmente, na construção do seu trabalho científico. Então, vejam que Florestan Fernandes, isso já pode ser visto nos seus primeiros trabalhos e eu falo aqui em relações raciais entre negros e brancos em São Paulo e nos trabalhos posteriores, o quanto o movimento negro foi fundamental para que Florestan pudesse fazer os seus estudos sobre relações raciais no Brasil. Então, vejam que não foi apenas com o MNU em que Florestan, ao final da sua trajetória e no seu terceiro ciclo, como disse a professora Eliane Vera, o seu ciclo como militante partidário teve uma relação muito forte, o que, inclusive, nos leva a pensar o quanto o movimento negro foi fundamental para a elaboração da Constituição de 88. Isso é um dado muito importante. Algumas conquistas fundamentais e Florestan já entendia isso desde o início porque ele foi um dos primeiros intelectuais a fazer a relação entre democracia no Brasil e superação do racismo, que é algo que tem sido levantado novamente pelo movimento negro hoje no Brasil. Hoje, nesse instante mesmo, não falo hoje em termos de uma periodização histórica mais nova, estou dizendo que hoje uma das questões fundamentais que o movimento negro tem levantado é a impossibilidade de haver democracia no Brasil, de superar o que nós estamos vivendo hoje no Brasil sobre o governo Bolsonaro, sem que nós não tenhamos um projeto de Brasil que passe pela superação da desigualdade racial. Porque a desigualdade racial forma a base a partir do qual todos os tipos de violência, todos os tipos de autoritarismo, todos os tipos de mazelas sociais são organizadas no Brasil. Então, vejo que Florestan foi um dos primeiros a compreender isso e desde os seus primeiros trabalhos ele coloca a voz de um movimento negro e fala de um movimento negro organizado, não falo, portanto, essa é uma das características mais fascinantes de Florestan, ele compreendeu que existia dentro do movimento negro uma intelectualidade negra, ele entendeu que dentro do movimento negro existia um pensamento negro e que os negros elaboravam questões sobre a sua própria situação e ao elaborar questões sobre a sua própria situação elaboravam também pensamentos fundamentais para se compreender o Brasil na sua integralidade. Então, vejo que desde dos movimentos negros que antecedem a década de 50, estou falando aqui da frente negra brasileira, estou falando aqui das associações culturais, a união dos homens de cor, até mesmo o movimento negro dos anos 50, 60, enfim, estou falando do teatro popular brasileiro, estou falando em Trindade, estou falando do teatro profissional do negro, o teatro experimental do negro tem, o Florestan Fernandes estabeleceu uma relação a fim de que essas vozes pudessem compor um retrato da complexidade social do Brasil. Isso é importante dizer também nesse momento em que as pessoas não entendem que o próprio movimento negro é atravessado por todos os conflitos sociais que nós podemos observar na composição, na formação social brasileira e, portanto, o movimento negro tem conflito entre si e há uma diversidade profunda entre as visões do próprio movimento negro em relação às suas próprias lutas. Então, vejam que essas vozes múltiplas, elas também de alguma maneira compuseram o retrato que Florestan traça. Aliás, uma coisa que a gente podia conversar também, uma coisa que a gente vai ter que resgatar ao falar dessas complexidades é falar, por exemplo, da grande disputa teórica em Florestan Fernandes e Guerreiro Ramos, que é um dos capítulos mais interessantes da sociologia do Brasil, dois intelectuais querendo pensar o Brasil com diferenças que são diferenças centrais, pensando o desenvolvimento nacional, mas pensando no desenvolvimento nacional conectados com três questões que eu acho que são fundamentais para se entender o Brasil. A primeira delas é tentar entender a formação das instituições brasileiras no seu caráter autoritário, pensar a dependência econômica como parte também dessa estrutura autoritária do ponto de vista político e tentar pensar a dependência econômica da estrutura autoritária como parte de uma sociedade que é fundamentada em uma desigualdade racial profunda que atravessa todos os recontos da vida social e política. Então, a obra de Florestan é um passo importantíssimo e fundamental. Eu diria que o que Florestan, e é importante dizer isso também, o que Florestan faz em relação à sociologia, tentando olhar a sociologia, as ciências sociais, o senhor Liriano de Veras falou isso, ou seja, as marcações das ciências sociais em antropologia, sociologia, ciência política, em Florestan essas demarcações elas são, elas começam a ser, elas são questionadas de tal sorte que o antropólogo Florestan é também o cientista político Florestan e ele também é o sociólogo Florestan, mas mais do que isso, ele é o homem que está olhando para tudo isso a partir de um olhar da economia política, da economia política. Então, a gente não pode deixar de pensar isso como Florestan Fernandes também, ele está olhando tudo isso a partir da sua base marxista muito importante para isso. E eu diria também, é uma coisa que eu ia falar até ao final, mas eu acho que esse exemplo de Florestan, ele infelizmente não conseguiu atingir algumas áreas da chamada de ciências sociais aplicadas, falando do direito, que é a minha área, a formação, minha área específica, a gente não conseguiu no campo jurídico, por exemplo, estabelecer essa interdisciplinaridade, mais do que isso, tentar entender o direito no interior de uma totalidade social, como fez Florestan Fernandes ou como tentou fazer, como foi o impulso de Florestan Fernandes. Essas demarcações próprias das ciências sociais em que Florestan ganhava uma outra dimensão, sem perder, obviamente, o caráter rigoroso da ciência, ou seja, você olhar as especificidades das ciências sociais, mas sem fazer com que, isso é dialética, sem fazer com que tudo vire a mesma coisa, mas ao mesmo tempo sem fazer com que cada coisa se separe, ou seja, olhar as coisas a partir da totalidade, olhar o todo e sem deixar levar em consideração as várias partes que compõem a totalidade social. Talvez, aqui já me encaminho também para uma conclusão, para a gente poder conversar, olhar para as relações raciais no Brasil, portanto, foi fundamental para essa conexão de Florestan Fernandes que o Florestan Fernandes fazia entre a redação social brasileira que se faria presente em todos os desenvolvimentos posteriores de sua obra, inclusive na sua fase, no seu segundo ciclo, em que está pensando o Brasil, o desenvolvimento econômico brasileiro, mas também pensar essa conexão com a realidade social brasileira, inclusive na sua fase marxista, em que, como eu já disse, a construção de uma democracia passa inevitavelmente pela superação do racismo e pela participação ativa do movimento negro. Em Florestan, portanto, existe, em algum lugar, uma crença na força civilizatória da ciência, desde que seja uma ciência crítica, que é a única possibilidade de se fazer ciência, segundo o que está sendo colocado aqui. ou seja, uma ciência que se conecte com os problemas nacionais, mas sem esquecer que os problemas nacionais também se dão em conexão com uma situação que é uma situação de formação global, ou seja, o Brasil, ele é o Brasil em relação ao mundo que se conecta a um processo de construção e reconstrução da sociedade capitalista. Então, a incorporação de um vocabulário das ciências sociais, da economia para explicar a situação do Brasil é parte desse esforço intelectual para se compreender o Brasil nas suas especificidades. Talvez o que Florestan esteja apontando é que no Brasil a construção das ciências sociais tem que ser feita, é algo que tem que ser feito para além das fronteiras tradicionais que separam os velhos campos das ciências sociais. Então, acho que a gente precisa retomar a força de Florestan para pensar não só as ciências sociais de uma maneira geral, mas pensar também o direito e a economia política, algo que será fundamental e inspirador nesse momento tão difícil que o Brasil passa a última. Muito obrigado a todos e todas. Obrigado. Muito obrigado, professor Silvio, foi um prazer também. Então, a gente agora vai para a última fala. Tudo bem? Professor Lincoln, tudo certo aí? Está um barulhinho, a gente não consegue ouvir. E agora, você ouve? Ouve? Agora eu ouço bem. Agora eu ouço bem. Tá, então eu vou usar aqui o celular. Está me ouvindo, né? Fica à vontade. Perfeito. Tá bom. Bom, eu queria agradecer bastante aqui pelo convite dos organizadores, especialmente o professor Bernardo Recupero, que é um velho colega de grupo de estudos, né? Na época em que nós éramos estudantes. E, como eu disse antes, eu me sinto muito feliz de estar na mesa com a Eliane Vergas, que publicou uma biografia do Florestan que eu li há muitos anos atrás, logo que foi lançada, e também com o professor Silvio Almeida, que estou conhecendo agora, ainda que virtualmente. Eu vou tentar ser bastante breve e quero falar mais precisamente do Florestan engajado, né? Do engajamento político do Florestan Fernandes, que data para os militantes nos anos 80, precisamente do ano de 1983, porque foi o momento em que o Florestan passou a escrever artigos no jornal Folha de São Paulo. E foi a partir desse momento que ele se torna mais conhecido além dos círculos intelectuais, acadêmicos e da militância mais restrita na qual ele se aproximava nos anos anteriores. E eu vou falar rapidamente aqui, mas também vai ter um pouco de depoimento, porque eu era uma dessas pessoas que passou a ler os artigos do Florestan, naquele momento. Então, vou falar um pouco também, misturar um pouco com a memória, o que é sempre um risco para o historiador. O Florestan apresentava uma escrita, em primeiro lugar, muito difícil para uma juventude de periferia que se reunia nos núcleos de esquerda de São Paulo. E, no entanto, os seus livros repercutiam e os seus artigos repercutiam muito também, porque os militantes costumavam tirar cópias, o Chegocar, como se dizia na época, e distribuíram uns para os outros. Então, a mensagem do Florestan passou a repercutir muito, especialmente entre a juventude militante. E a sua escrita, ela se desdobrava em momentos fortes, com sentenças socialistas e revolucionárias atraentes, apesar da dificuldade da leitura. temos que lembrar que uma palavra difícil na época em que nós líamos os artigos do Florestan não podia ser resolvida com um clique no Google. Então, o seu vocabulário, em primeiro lugar, ele recorria a metáforas operárias muito interessantes, circuito fechado, martelo, bigorna, malho, a interjeições, a provérbios, como Mateus, primeiro os teus, que Florestan usou muitas vezes, a expressões da infância, como mão de gato, poções milagrosas, braço de ferro, jogo da amarelinha e vários outros. Termos insólitos como ranger de dentes, butim, esgúlio, citações da Bíblia, expressões em latim, referências de clássicos latino-americanos como Los de Abarro, poesias do momento, como o do Afonso Romano de Santana, cartuns do Enfio, autobiografia de um cineasta como Bergman, trabalhos de ex-alunos, conceitos que muitas vezes os seus leitores ficavam conhecendo pela primeira vez, como estamentos, castas, extratos, classes, longa duração da história, proletários, miseráveis da terra, condenados da terra, desenraizados, massa, classe, expressões clássicas da esquerda como a lata de lixo da história, bandeira estrelada do socialismo proletário, pasmem, o Florestan usava isso, vanguardas. Eu começo citando essas expressões que o Florestan usava no seu vocabulário porque o meu objetivo é tentar explicar, ainda que muito brevemente, por que o Florestan, que era um intelectual, como vários outros que ingressaram na política de esquerda nesse momento, se destacou, entre tantos outros. Um exemplo que me vem à mente é um artigo que ele escreveu na metade dos anos 80 chamado Os Desenraizados. Ele começava com uma citação dos Desclassificados do Ouro, que é um livro da Laura de Mello e Souza, depois passava para o conceito de Marx de Exército Industrial de Reserva e, de repente, aquele conceito se transfigurava numa imagem de massas humanas excluídas que ele tinha visto do avião sobrevoando Lima e Caracas. E, no artigo, ele se perguntava por que essas pessoas simplesmente não tomavam o poder estando jogadas em torno do Palácio Presidencial em Lima? A tomada do poder era só um fenômeno físico, era só avançar para o Palácio e, a partir daí, ele fazia uma série de considerações sobre uma cultura que ele posta aos desenraizados que impedia que eles pudessem fazer o uso da contra-violência e, aí, uma expressão dele que eu vou citar aqui, e eles se deixavam cozinhar no banho frio de surdos rancores. Bom, é esse Florestan que encantava a juventude militante, tanto de classe média, de classe média mais baixa e do proletariado militante dos anos 80. Ele exibia uma combinação de experiências que nenhum outro acadêmico importante da época possuía, a sua condição de estudioso, por exemplo, das crianças, que transparece no vocabulário que eu citei anteriormente, o seu estudo sobre a questão racial, a sua aproximação com comunistas, reformistas, católicos, sociais-democratas, reminiscências trotskistas e muitas alusões ao anarquismo, tudo isso compunha os artigos que o Florestan escrevia e também as falas que o Florestan fazia, especialmente durante sua campanha constituinte de 86. Havia, claro, também, a marca que ele sempre exibia nessas falas do menino pobre, filho de mãe solteira, carregador de feira, que tinha sido garçom. Tem uma citação que eu gosto de lembrar, que ele dizia num artigo que, com 10 anos, eu mesmo, eu próprio, Lumpen e miserável da terra, corria pelas ruas gritando queremos Getúlio. Então, o Florestan, ele ampliou sua base de apoio, na minha opinião, porque ele não se prendeu apenas à classe média progressista, que era numerosa nos anos 80, ele não era um candidato de máquinas sindicais ou de tendências do PT, e ele tinha uma coisa que, mesmo para os anos 80, era algo bastante moderno, ele se dirigia aos menores, às mulheres, aos velhos, aos cegos, aos humilhados, aos piados anônimos, são todas expressões dele, aos dependentes de drogas, aos solitários das ruas, aos mendigos, aos seres humanos encurralados, portanto, ele tinha já uma mensagem bastante transversal, que ia além da classe, claro que tinha centralidade nas classes trabalhadoras, então, a sua linguagem era um diferencial que o destacava de outros intelectuais públicos que escreviam como os políticos profissionais ou enquanto universitários que não conseguiam despir-se das suas especialidades, então, isso que eu gostaria de ressaltar isso, outros intelectuais que ingressaram na vida política ou mantiveram apenas a linguagem acadêmica ou passaram a usar uma linguagem copiada dos políticos tradicionais, o Florestan não fazia isso, o Florestan nos seus primeiros artigos, já em 83, ele chocava por fazer uma homenagem a Carlos Marighella, por falar da luta armada, por falar de Luiz Carlos Prestes, num período que a ditadura ainda existia, bom, para a gente ter uma ideia desse espaço que o Florestan desencavou na política brasileira para ele mesmo, basta a gente lembrar que cinco professores do curso de Ciências Sociais da USP foram candidatos quando ele também foi candidato, em 86, vejam só, aquele, como a gente chama lá na cidade universitária, o famoso prédio do meio, da Faculdade de Filosofia, ele lançou cinco candidatos, o Francisco Wefford era o mais importante, porque o Francisco Wefford ele tinha no seu currículo simplesmente a direção da Fundação Wilson Pinheiro do PT, que antecedeu a Perseu Abramo, e o cargo de secretário-geral do PT, que embora não fosse o principal no PT, o cargo principal de presidente, mas era um cargo da executiva, dado a um intelectual da USP, e além disso ele era evidentemente o preferido da cúpula para ser o líder intelectual da bancada na constituinte. Os outros candidatos foram José Álvaro Moisés, que era pela segunda vez candidato, já tinha esse em 82, o Eder Sader e o Bolívar Lamonnier, só que esse pelo PSB, e que era um professor recém contratado, na verdade, do curso de ciência política. Esses candidatos tiveram em torno de 8 mil votos nas eleições. Aqui um registro, na verdade, o Bolívar e o Eder foram candidatos a deputado estadual, mas eles tiveram em torno de 8 mil votos, aliás, o Bolívar Lamonnier teve 5 mil e o Florestan teve 50 mil. Bom, vencida essa disputa que eu chamaria de intramuros, um outro capítulo importante desse engajamento do Florestan é o fato de que, tem a ver com o fato de que ele não só sobrou no internismo do PT, em parte porque ele trazia essa bagagem acadêmica ímpar, que se imbricou muito rapidamente com o reconhecimento eleitoral. E apesar do PT já ser um partido com quase 300 mil militantes em 85, ou filiados, o peso político de um mandato ele era grande numa bancada de 16 deputados federais. Então, é claro que com esse peso político o Florestan podia também se colocar à parte das tendências mesmo as de esquerda. Eu diria que ele teve sempre uma relação muito maior com as tendências de esquerda, mas nunca com uma tendência de esquerda. A gente pode pesquisar isso a partir dos vários prefácios e panfletos que ele escreveu para pessoas de inúmeras tendências do PT. Eu cito algumas, Ivan Valente, Adelmo Genro Filho, que era do PRC, Partido Revolucionário Comunista, uma tendência interna do PT. Marco Socol, Miguel Carvalho, Mané Gabeira, que era um sindicalista bancário de esquerda, o Arthur Scavone, que ele apoiou como candidato ao vereador. Ele debateu com José Dirceu, com Lula, com Perseu Abramo, com Gushiken, com Gorender, não tinha interlocução com o Movimento Negro, enfim, ele estava bem além das tendências do PT. Eu diria que ele foi sempre um membro de esquerda no PT, mas não da esquerda propriamente dito. Ele mesmo disse, falando sobre o seu passado militante antes de 64, que ele prefigou sempre se manter como um intelectual de esquerda e servia a todas as correntes socialistas. E, curiosamente, nos anos 80, ele voltou a dizer algo semelhante sobre o PT. Eu trouxe aqui uma citação em que ele diz o seguinte, acho que num país como o Brasil temos que superar divergências que não foram criadas aqui. Não podemos nos dividir em função do passado revolucionário de outros povos. Durante um tempo, eu me opunho a Stalin em nome do trotskismo. Posteriormente, superei essa posição, estudando melhor a Revolução Russa, especificamente a participação de Lenin e as várias correntes que formaram a Revolução Chinesa. Minha posição, atualmente, é que deveríamos construir no Brasil um caminho diferente que nos levasse às raízes verdadeiramente clássicas do marxismo. Esse é um texto de 86. O Florestan, aqui, ele esgrilia pelo menos três argumentos que eram altamente convenientes num partido plural como o PT. Ele atribuía, em primeiro lugar, sua posição em parte à sua condição de acadêmico e de estudioso do marxismo, o que o deslocava para uma zona imune às disputas políticas imediatas, uma zona de disputa teórica. Simultaneamente, ele reconduzia o debate da esquerda para o solo histórico do Brasil. e, finalmente, ele se refugiava no próprio campo da esquerda socialista num salto para o século XIX, que o levava às raízes do marxismo clássico, segundo ele. Um índice disso é que o Florestan, ele nunca gostou muito, pelo menos o Florestan que a gente conheceu ali na militância nos anos 80 para 90, ele nunca gostou muito do que ele chamava de modas intelectuais, mesmo marxistas. O Florestan não citava Althusser, citava muito pouco Gramsci, que era, Althusser tinha sido moda nos anos 70 e o Gramsci nos anos 80. Isso também se traduzia no ecletismo, não só das citações dele, mas também no ecumenismo das homenagens. O Florestan, ele combinava referências mistas às cientistas sociais conhecidos dos militantes ou não conhecidos, como já citados aqui, Mannheim, Durkheim, Weber, que apareceu no mesmo artigo ao lado, às vezes, de Mao Tse Tung, Fidel Castro e Lenin, Joaquim Nabuco, Raimundo Fauro e Caio Prada ao lado de Antônio Bento, Gregório Bezerra e Lula. E os seus artigos homenageavam socialistas e diferentes correntes, como o Sandro Pertini, italiano, o guerrilheiro Carlos Marighella, o Trotsky, Sermínio Saqueta, o comunista Luiz Carlos Prestes, que, aliás, o apoiou para deputado federal em 86 e leu a obra do Florestan, discutiu com o Florestan. Enfim, o Florestan, o Florestan, ele também defendeu sempre para o PT o marxismo e o socialismo revolucionário. Ele sempre costumava dizer nas suas palestras que, ele aceitava a revolução dentro da ordem, mas preferia a revolução contra a ordem. E apelou até o fim, até os seus últimos artigos, ao que ele chamava de verdadeiros anarquistas, socialistas e comunistas. Ele também se desvencilhou das armadilhas da social-democracia que começava a ficar cada vez mais forte no PT. o muro de Berlim não caiu na cabeça do Florestan Fernandes como na de muitas pessoas da esquerda do PT. Ele viu a crise do leste europeu na época como o êxito passageiro de contra-revoluções que seriam superadas e viu aquela crise também como uma chance de repensar o socialismo voltando às raízes. Mas o foco do PT para ele deveria continuar sendo os problemas brasileiros. Eu vou terminar aqui dizendo que para ele a radicalidade que ele esperava do PT não proveria do melhor balanço do socialismo real ou das correntes marxistas diversas que havia no PT, mas sim das iniquidades intoleráveis do que ele denominou pioneiramente como capitalismo selvagem. Então é isso, eu fico por aqui e muito obrigado pela atenção. Muito obrigado professor Lincoln, foi uma fala também muito interessante, aprende muito e aprendemos muito, né, todos nós. E só para avisar o pessoal, tem uma lista de presença que está correndo no YouTube abaixo do vídeo e nós temos também agora um tempinho, né, que, enfim, o pessoal juntou aqui umas perguntas e eu vou compartilhar com os três professores, mas os professores fiquem à vontade para acrescentar alguma coisa, para aproveitar esse momento final, para repensar, né, alguma informação, alguma questão que eles desejam colocar no debate, fiquem à vontade, a gente tem um tempo bom ainda. A primeira pergunta, eu acho que, eu vou dirigir para o professor Silvio, que falou mais diretamente sobre ela, é a relação entre a superação do capitalismo e a superação do racismo, né, a pergunta, ela se refere ao pensamento do professor Florestan, né, como que essas duas questões estão implicadas, né, uma na outra, mas também eu pergunto para o professor, como que enxerga essa questão hoje, né, como que, em que a gente pensa hoje, né, a questão da superação do racismo, da superação, aliás, como que a gente pensa hoje a implicação de uma questão na outra. Uma segunda pergunta, essa eu dirijo para a professora Eliane, que é a respeito da participação do Florestan na construção da lei de diretrizes, desculpe, da lei de diretrizes e bases da educação, se ela sabe de alguma coisa, enfim, se ela pode comentar a respeito dessa questão, né, dessa dimensão da atividade de Florestan. Uma pergunta que vem sendo feita desde a semana passada, essa eu dirijo aos três, mas essa eu vou dirigir ao professor Lincoln, é a respeito do marxismo na obra madura do Florestan, como que a gente pode caracterizar esse marxismo, uma vez que está bastante claro o quanto que ele é particular, né, um marxismo que tem diversas, diversas referências, que tem diversos diálogos, e o quanto que esse marxismo, né, nos ensina hoje, enfim, como que, qual que é o rumo desse marxismo, acho que é uma pergunta bastante válida. E, deixa eu ver se tem mais alguma. Uma. 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 Uma última, deixa eu ver. É relacionada a essa terceira pergunta, que é, podemos dizer que o marxismo se fortaleceu no Brasil em grande parte através da militância de Florestan Fernandes? qual é a consequência dessa militância para o marxismo? E eu vou deixar por aqui, então eu vou abrir para os três professores. Fiquem à vontade com o tempo, né, eu vou, tipo, lá de cinco a dez minutos, e daí depois, se a gente tiver um tempinho, a gente faz uma segunda rodada. Tá bom? Então, obrigado. E, professor Eliane, a senhora pode começar? Quer começar? Obrigada. Quero primeiro começar agradecendo a fala dos dois colegas, do Silvio e do Lincoln, foram excelentes, fiquei bastante entusiasmada com todas elas, e Lincoln, como historiador, tem o poder de fazer a gente reviver a história. Foi muito bom ouvir as expressões do Florestan, os textos, aquelas tirinhas de jornal que a gente recortava e colava. Foi realmente emocionante. Eu acho que eu vou frustrar os ouvintes, porque, de fato, eu não tenho condições de dar uma resposta à altura da pergunta sobre a atuação do Florestan na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Quando eu fiz o meu trabalho sobre o Florestan, eu acompanhei o Florestan até a Constituinte. A segunda candidatura, eu não acompanhei, embora recebesse, continuasse recebendo em casa todo o material que era produzido no gabinete, todos os discursos do Florestan, e continuasse colecionando os textos que ele publicava todas as segundas-feiras na sessão da Folha de São Paulo e os livros que ele publicou também posteriormente, foram muitos livros. Eu gostaria de dizer que Florestan, obviamente, para ele, o resultado final da LDB ficou muito aquém do que ele, de fato, vislumbrava para a educação brasileira. outra coisa que eu acho que eu gostaria de acrescentar e já passar a palavra para os meus colegas, que vão ter muito mais do que eu para falar, é dizer que eu não mencionei isso na minha fala, mas o papel publicista do Florestan é importantíssimo. E Florestan começa escrevendo para os jornais em 1941 com aqueles três artigos, O Negro na Tradição Oral, e praticamente isso segue até depois da morte do Florestan. Quem lembra, quem acompanhou, sabe que no domingo que seguiu o falecimento do Florestan em 10 de agosto de 1995, este ano a efeméride dos 100 anos e dos 20 de nascimento e 25 anos de falecimento do Florestan, lembra que naquele domingo a Ilustrada trouxe uma grande matéria sobre o Florestan e nessa matéria estavam contidos os dois artigos que o Florestan havia produzido para serem publicados nas semanas subsequentes. Então, essa atividade publicista do Florestan é uma atividade muito importante, há muito que ser estudado ainda sobre essa atividade, Márcio Marques tem um trabalho importante sobre o publicista Florestan na educação especificamente, mas há muito que ser pesquisado em relação a isso e em relação ao período do Florestan no Congresso Nacional, que é um período muito pouco estudado, na minha opinião, e que merece ainda que as novas gerações se debrucem sobre ele. Obrigada. Obrigado, professora. Professor Silvio, Gostaria de Continuar? Professor, a gente está sem a... Estou ouvindo? Agora sim. Então, vamos lá. Bom, fala sobre a relação entre capitalismo e racismo no Novo Florestan. Acho que a gente... Essa relação, ela... é uma relação que sempre esteve presente de alguma forma nas reflexões de Florestan, mas eu quero destacar aqui dois momentos que eu acho que são muito importantes. Acho que o primeiro deles, acho que é onde isso aparece com muita força, no seu livro clássico, na sua obra clássica, A Integração do Negro na Sociedade Classe, em que essa contradição, o aparente contradição entre racismo e ordem social competitiva entre o capitalismo já vão aparecer de uma maneira bastante expressiva. e note que o racismo, de alguma maneira, ele aparece como resquício como resquício de uma transição incompleta para uma ordem social burguesa, algo que depois vai se vai se amplificar na posterior do Florestan, principalmente na Revolução Burguesa do Brasil. Então, vejam que a questão racial sempre aparece como uma espécie de resto, de resquício, ou pelo menos até esse momento como um problema que tem que ser superado a fim de que o Brasil possa compreender quais são os seus entraves em direção, primeiro, a essa integração social que passa pela integração do negro solitário de classe e, obviamente, o título da obra nos leva a concluir das dificuldades dessa integração de como a sociedade brasileira é composta ao mesmo tempo em que aparece também como uma questão fundamental da obra o fato de que sem essa integração o Brasil não conseguiria completar esse seu ciclo. por outro lado você tem uma mudança na visão do Florestan e vejo que isso está muito relacionado a algo que é muito importante entender na obra dele que é a flexibilidade quando falo de flexibilidade é como o olhar sobre a realidade também vai transformando a maneira com que o Florestan compõe a sua obra e ao mesmo tempo em que o seu olhar teórico ele também vai formando novas possibilidades estratégias políticas que vão que vão depois se desenvolver que vão orientar também a ação prática agora quando eu falo o protesto negro o significado do protesto negro já já tem uma visão do Florestan de que o movimento negro é parte fundamental absolutamente fundamental de qualquer processo de transformação social no Brasil e não se trata no Lictão somente da situação dos negros no Brasil o significado do protesto negro portanto ele leva a entender essa relação que existe entre a composição das classes sociais no Brasil e um componente racial ou seja a superação de uma sociedade de classes e a construção de uma alternativa às mazeras do capitalismo passa necessariamente pelo pelo fim do racismo o fim do racismo passa inevitavelmente pelo protagonismo do negro nessa luta política agora a sua pergunta como é que eu vejo isso essa relação entre capitalismo e racismo não existiu nenhum momento até agora e essa é a grande questão da história do capitalismo em que foi possível separar o capitalismo da desigualdade racial a pergunta que fica agora é se essa relação entre capitalismo e racismo é uma relação histórica ou conjuntural vamos dizer assim é uma relação lógica mas o que nos leva a crer o que nos leva a pensar o que nos leva a concluir que é uma relação no mínimo lógico histórica porque em nenhum momento da construção da sociabilidade capitalista desde os seus primórdios a questão racial não esteve diretamente relacionada e a construção do capitalismo ele sempre esteve sempre esteve relacionada de alguma forma a separação a divisão racial não se pode entender a composição da sociedade de classes de olhar as classes concretamente sem entender como as classes são formadas também pela divisão de grupos esses grupos são grupos racializados a divisão do trabalho é a divisão racial do trabalho a divisão do trabalho também é a divisão sexual do trabalho então vejo eu que acho que o Florestan captava isso muito bem que as transformações na sociedade capitalista elas são também acompanhadas de transformações na forma com que o racismo também se manifesta o racismo ele não é uma coisa um fenômeno também único um fenômeno que se desenvolveu da mesma forma em todos os períodos da história então à medida que as sociedades vão se transformando e as sociedades vão se modificando e o capitalismo vai se modificando as formas de composição das raças também vão se modificando e os conflitos eles são reatualizados então é por isso que muitos autores por exemplo o professor Eduardo Bonilla Silva e tantos outros falam de um novo tipo de racismo e esse novo racismo ele está diretamente relacionado às transformações do capitalismo por exemplo a passagem do Fordismo do pós-Fordismo as crises econômicas do capitalismo é possível contar uma história das crises econômicas do capitalismo vinculando essas crises econômicas do capitalismo também a transformações nas relações raciais então as relações raciais que você tem no começo do final do século XIX da primeira grande crise do capitalismo elas são baseadas no racismo científico que é superado principalmente depois da segunda guerra mundial o estado de bem-estar social depois nós temos uma segunda forma também de pensar a questão racial a partir da crise do estado de bem-estar social nos anos final dos anos 60 como nos anos 70 então não se pode separar o capitalismo do racismo e entender o racismo como fenômeno concreto sem entender também as transformações na sociedade capitalista então a superação de uma sociedade de classe não significa que o fim do capitalismo vai acabar com as diferenças raciais mas elas não terão a mesma lógica certamente a mesma concretude tal como a gente vê hoje Obrigado professor Lincoln fique à vontade Bom sobre o marxismo de Florestan Fernandes evidentemente eu não vou dizer qual é isto é um um convite para uma agenda de pesquisa coletiva que precisa ser levada adiante sem dúvida e que deve coletiva porque a obra do Florestan é muito extensa e há um debate como a professora Eliana mostrou aqui mas há um debate sobre o qual é a relação do marxismo de Florestan com o marxismo antes da cassação ou antes dos anos 80 eu me recordo que o Antônio Cândido dizia olha o marxismo sempre esteve lá como um rio subterrâneo depois aflorou então teria que fazer uma pesquisa muito longa desde os anos 40 desde os primeiros textos do Florestan a esse respeito e sem dúvida levar em consideração a atividade do publicista revolucionário ver as suas até as suas citações os seus debates os diálogos com os autores e outros marxistas brasileiros nos anos 80 por exemplo bom mas a importância do Florestan para o marxismo isso para o historiador é mais interessante responder para o marxismo naquele momento dos anos 80 90 ela sem dúvida o Florestan teve um papel ímpar e talvez o mais o mais importante na defesa do marxismo no Brasil naquele período porque simplesmente o maior intelectual brasileiro sem dúvida vivo naquele momento nos anos 80 90 defendia não só o marxismo como uma referência acadêmica mas defendia o marxismo revolucionário de forma clara sem rodeios o Florestan não fazia um tergiversava ele falava diretamente era a defesa do marxismo revolucionário e às vezes tomando posições muito incômodas por exemplo ele ele era ele era crítico dos seus artigos em relação ao leste europeu e a união soviética ele chamava de socialismo difícil socialismo de acumulação dialogando com autoridades europeus também mas ele não atacava também ao mesmo tempo esses regimes ele não era por exemplo ele escreveu artigos hoje a gente pode ler e achar estranhos mas faziam muito sentido na época sobre a Albânia ele fez um discurso no congresso que não atacou o massacre da praça da paz celestial no momento em que aconteceu e no momento em que o PT rompeu relações com o partido comunista chinês e além além disso portanto o Florestan não se prestava ao papel de ser usado pela pela grande imprensa para atacar qualquer vertente do socialismo ele não se permitia isso era obviamente um defensor de Cuba muito mais do que qualquer outra experiência socialista porque ele tinha aquele belo livro da guerrilha socialismo mas o Florestan também dentro do PT teve um papel crucial na defesa do marxismo porque também após a derrota do Lula em 89 da frente do Brasil popular e da queda do muro de Berlim o PT passou a fazer uma série de debates questionando a ditadura do proletariado o legado do marxismo leninismo ele já nasceu claro questionando o modelo soviético mas enfim naquele momento havia uma clara tensão na direção da social democratização do partido Florestan se insurgiu contra isso só para refrescar só para na verdade de novo fazer a professora Eliane ficar de novo emocionada mas o Florestan ele foi num evento que certamente ela se lembra mas ele foi num evento chamado em defesa do marxismo no salão nobre da faculdade de direito do largo São Francisco um evento lotado que reuniu toda a esquerda da cidade de São Paulo do partido dos trabalhadores para defender o marxismo dentro do PT e o Florestan era obviamente a principal figura desse evento e ele se levantou e abriu tirou do bolso um livrinho e abriu e começou a ler o manifesto comunista o Florestan ele isso é simbólico mas isso era essencial porque não era tão fácil para os grupos que começavam a buscar novas referências como Habermas dentro do PT naquele momento não era tão fácil debater com o Florestan o Florestan se tornava na verdade não só o grande intelectual marxista brasileiro do PT mas era o maior intelectual brasileiro não era só o maior intelectual marxista então isso deu muita força para as correntes marxistas do PT naquele momento em que o marxismo se tornou estava no canto do ringue aqui só para fechar isso também eu me lembro que quando nós organizamos uma revista chamada Praxis pessoas da esquerda do PT dos anos 90 o Florestan escreveu na revista ele era do conselho mas um amigo nosso do nosso núcleo foi atrás do Antônio Cândido para ele participar também da revista e o Antônio Cândido disse assim olha mas eu não sou assim marxista como o meu amigo Florestan nem marxista leninista eu diria que eu sou assim uns 50 60% publicamente eu falo que eu sou 80 porque o marxismo está em baixa mas agora o meu amigo Florestan tem 120% marxista leninista e revolucionário mas enfim eu acho que o Florestan ele apesar de inúmeros trabalhos que existem sobre ele ele mereceria de novo mais livros contando essa trajetória militante dele no PT especificamente e na esquerda em geral dos anos 80 e 90 claro que existem duas biografias pelo menos que eu conheço não sei se tem mais tem a que é a clássica mas acho que tem muita coisa ainda para a gente se aprofundar na relação do PT com o marxismo mas é isso muito obrigado professor Lincoln só para lembrar professor Eliane comentou logo no início da mesa está disponível o dossiê do blog marxismo 21 com muitos textos a respeito da trajetória da obra do professor Florestan eu mesmo publiquei no chat do vídeo do nosso vídeo aqui no youtube então pode interessar muitas pessoas e também está publicado na página do articulação que é o grupo que está organizando o evento na página do facebook e tem também o site do próprio blog para a gente finalizar então eu realmente fui tomar aula dos três professores eu vou fazer uma última pergunta que é a respeito da extrema direita essa é uma pergunta que tem aparecido muito desde a semana passada apareceu agora de novo é uma pergunta sobre essa extrema direita que a gente está vivendo hoje e a sua singularidade quer dizer a pergunta de alguma maneira ela abusa um pouquinho dos professores na medida em que ela foge um tanto da obra mas nem tanto da obra do Florestan e para a gente finalizar como que a obra do Florestan pode nos ajudar a pensar essa extrema direita como que a vida intelectual pode ajudar a pensar essa extrema direita e como que a própria esquerda pode ajudar a pensar essa extrema direita hoje na opinião dos três professores eu agradeço muito e a gente a gente se os professores sentirem a vontade de responder senão a gente se encerra tá bom obrigado e professora Eliana a senhora gostaria de falar alguma coisa sim veja eu acho que toda a obra do Florestan Fernandes eu posso estar generalizando mas eu penso que existe um fio vermelho que conduz o pensamento do Florestan no sentido de tentar entender como essa sociedade como na formação da sociedade brasileira a atitude o pensamento o modo de ser a personalidade né pra usar um termo muito frequente na obra do Florestan né e comportamento dos grupos e das classes sociais ou das elites né tem esse caráter extremamente autoritário é obviamente que isso tem a ver com a nossa formação colonial escravocrata mas ela subsiste no tempo de forma acentuada né nós temos exemplos na contemporaneidade que que nos fazem questionar né até que nós temos mudança nós temos transformação a sociedade não é mais a mesma mas há modos de comportamento que são de fato extremamente arcaicos né pra usar outra expressão cara ao Florestan Fernandes então o pensamento do Florestan a obra do Florestan a estudá-la a sério estudá-la sem preconceitos não é eu acho que um dos grandes problemas de como o Florestan tem uma grande fortuna crítica grande e rica fortuna crítica um dos grandes problemas é evitar a dificuldade da leitura dos textos do Florestan e partir para os seus comentadores quanto o melhor comentador do Florestan é ele mesmo então eu acho que uma das formas para a gente compreender o Brasil contemporâneo a partir de uma leitura do Florestan Fernandes seria de fato começar a estudar seriamente em primeiro lugar a sua obra e esse é um primeiro momento junto a isso um outro movimento que é o movimento de tentar de fato compreender os processos sociais por meio de projetos coletivos acho que um dos grandes desafios que nós enfrentamos hoje na academia e que acho que essa foi a marca do Florestan eu tentei também deixar isso rapidamente na minha intervenção foi o desafio de construir um grupo de pesquisadores porque nós não podemos dar conta da complexidade dos fenômenos que ocorrem nas sociedades contemporâneas de forma individualizada e fragmentada como tem sido como a a universidade tem funcionado ultimamente então é preciso haver uma grande transformação no modo como nós realizamos a pesquisa é preciso romper com esse individualismo é preciso construir grupos é preciso ter programas de pesquisa sem isso a tendência vai ser a reprodução de mais do mesmo que não vai nos levar muito muito além eu encerraria então a minha a minha a minha participação com esse convite a leitura de um lado e com o convite a a participação a pensar a pesquisa em grandes projetos coletivos né em superar o individualismo acadêmico visando um projeto de conhecimento da realidade social que seja de fato digamos digno da nossa profissão e quero agradecer muito a oportunidade e de ter conhecido os meus colegas virtualmente é para mim foi tão caloroso que parece que estamos de fato juntos no mesmo espaço obrigada obrigada professora professor Silvio bom agora sim eu quero falar a partir do ponto que a professora Leandro destacou porque acho que o que a gente chama de extrema direita hoje ela se apoia e muito justamente nesse o anticientificismo muito o anticientificismo uma rejeição daquilo que o Adorno chamou de burrice né ou seja que é a a recusa radical do pensamento do conhecimento e eu acho que a obra de floresta nos ensina que a transformação social ela passa necessariamente por uma por uma formulação científica crítica do mundo e quando eu falo de ciência acho que é importante a gente falar de ciência estabelecer essa relação com a palavra crítica porque isso nos faz pensar a ciência como uma como eu falei na minha intervenção na primeira como aquilo que nos permite estabelecer horizontes para além do mundo que a gente enfim para além do nosso cotidiano ou seja formular imaginar pensar a partir de um olhar objetivo sobre a realidade pensar as possibilidades que um inscrito descritas nas camadas da vida social e política então acho que esse é um primeiro passo importante a gente precisa estabelecer uma relação crítica com o conhecimento com a ciência lembrando que a ciência foi utilizada muitas vezes para aprofundar a desigualdade social as mazeras enfim a pseudociência o que a gente chama de pseudociência olhando criticamente é justamente isso então acho que esse é um dos pontos outra coisa também foi destacado o professor Lino e o Zéros falou que o Brasil tem certas características estruturais que principalmente em momentos de crise costumam retornar de maneira muito violenta e aí estou falando aqui do autoritarismo falo da dependência econômica e falo também do racismo são três elementos que estruturam a realidade social brasileira sobre o qual o Florestan muito se pronunciou ou seja ele foi um sociólogo um pensador que tratou das estruturas autoritárias dos entraves à formação de uma cultura democrática no Brasil ele falou também sobre as consequências da dependência econômica e os entraves para o desenvolvimento econômico para a formação de uma ordem social competitiva para os entraves para uma revolução burguesa no Brasil os entraves também para a construção de uma sociedade socialista e ao mesmo tempo ele também destacou como o racismo também um elemento estruturante de todos esses elementos que caracteriam a sociedade brasileira então o que a gente chama de extrema direita se baseia não se baseia mas é resultado do aprofundamento das crises que levam ao retorno do recalcado ou seja nós temos alguns momentos em que a conjuntura internacional ela cria certas condições que de alguma maneira recalcam mas nunca fazem desaparecer essas condições estruturais do Brasil nos momentos de crise isso retorna com força total fazendo aparecer a face mais escancarada do autoritarismo do racismo e da dependência econômica brasileira que são personificados no governo que nós temos hoje o governo que nós temos hoje é a personificação de todas as mazeras estruturais do Brasil em conexão também com uma conjuntura internacional eu acho que o Florestan é um homem que está pensando isso é um pensador da América Latina e também a obra do Florestan e a propostura do Florestan em relação à ciência nos levam também a ir além das aparências porque a gente fala muito da ameaça da extrema direita mas a direita que não é extrema também no Brasil ela não é muito diferente acho que a gente tem que pensar nisso também ou seja porque há uma associação histórica naquilo que interessa como por exemplo no campo da economia entre a direita vamos dizer assim civilizada e a extrema direita a direita civilizada liberal é a favor por exemplo das políticas de austeridade que também são defendidas pela extrema direita então vejam que um olhar crítico nos faz inclusive ver o como essa questão de direita extrema direita porque hoje ser de direita liberal ser de esquerda no Brasil olha só isso nos faz pensar inclusive o como nós temos que olhar para a totalidade social olhar para as peculiaridades do Brasil olhar para a América Latina tentar entender a conexão da situação do Brasil com a América Latina em termos em termos de política mundial e saber como tudo isso deve ser deve ir além das questões de natureza meramente ideológica furar a bora ideológica para tentar entender a realidade do objetivo e assim criar as condições para a superação das mazelas estruturais no Brasil então acho que as lições de Florestan elas nos levam elas nos levam a tentar a entender de fato o que está acontecendo no Brasil hoje e como isso é um fenômeno que perpassa a própria moda de construção da sociedade brasileira acho que é isso Obrigado professor Silvio professor Lincoln fique à vontade Bom eu acho que o Florestan ele deixa uma obra que sem dúvida nenhuma serve como ponto de partida para a gente discutir de fato o que é essa direita brasileira atual acho que essa inquietação está surgindo bastante aqui nos debates anteriores ela tem razão de ser e eu diria que essa agenda de pesquisa que tem que ser coletiva como muito bem disse a professora Eliane ela ela passa por alguns temas dos quais o Florestan escreveu muito primeiro lugar que a gente tem que sempre lembrar como muito bem ressaltou o professor Silvio que o racismo o racismo não é uma escolha ideológica não é superestrutura para falar como o velho marxismo o racismo é estrutural não há direita brasileira que não seja racista seja isso abertamente ou não em segundo lugar o Florestan deixou também uma reflexão muito interessante que até em alguns textos do marxismo 21 que vocês citaram tem essa discussão lá que é a discussão sobre a pertinência do uso do conceito de fascismo na América Latina terceiro lugar Florestan também deixou uma obra que problematiza o uso do conceito de autoritarismo como um conceito liberal e também sobre os limites do que é ser liberal na periferia claro em quarto lugar o Florestan é um teórico da violência mas não só da violência ou da contra violência revolucionária como ele dizia mas da violência ele tem um famoso um belo ensaio chamado nos marcos da violência salvo engano do início dos anos 80 por fim o Florestan é um dos grandes pensadores da dependência também da dependência econômica do país isso também é um ponto de partida para a gente discutir essa natureza estrutural da direita brasileira porque a direita no Brasil como dizia o Florestan ela não é imperialista ela não é reacionária porque ela é pró-imperialismo porque ela é pró-dependência porque ela é colonial na verdade ela é pró-imperialista porque ela é reacionária mesmo isso é constitutivo da formação da direita brasileira e da classe dominante no Brasil então acho que o Florestan é um eterno convite para essa extensa agenda de pesquisa também sobre a direita brasileira através respeitando esse como disse a professora esse fio vermelho né que vai da sua desde a sua formação de estudante na USP até a do publicista revolucionário no final da sua vida então é isso e muito obrigado Bem primeiro de tudo eu agradeço imensamente aos três professores foram três falas que foram muito complementares né teve uma um vínculo uma liga uma uma coesão muito interessante acho que tem coisas que que a gente vai levar isso com certeza para muitos debates agradeço imensamente ao público que nos acompanhou né aos técnicos da FFLH que nos ajudaram muito peço desculpas por qualquer problema que a gente teve algumas algumas intempéries virtuais acho que acho que essa mesa foi uma verdadeira aula de prática né uma verdadeira aula prática né de como como lidar com essas intempéries mas eu fico muito feliz que deu tudo certo né nós convidamos todo mundo a acompanhar as próximas duas mesas na semana que vem nós vamos discutir a revolução burguesa no Brasil no mesmo horário no canal da FFLH com o professor Gabriel Kohn com o professor Brasilio Salun e com o professor Antônio Brasil e nós finalizamos no dia 29 com a quarta mesa sobre a integração do negro na sociedade de classes é por enquanto é isso então mais uma vez muito obrigado e boa noite para todos oi e todos